Considerações iniciais, uma vez inclusive já justificada a ausência do presidente, o deputado João Vítor Xavier, com prazer que eu passo a palavra para iniciar essa audiência pública, deputado Cleitinho, deputado da região, votado na região, que tem um grande interesse nesse tema, nesse importante assunto, parabenizá-lo Cleitinho também por trazer esse importante debate para a Comissão de Saúde. Então eu passo a palavra para você, inclusive, situar para todos nós, todos os telespectadores que acompanham a TV, a Assembleia, a importância dessa audiência. Então, com prazer, concedo a palavra. Bom dia, senhor presidente, quero aqui primeiramente agradecer ao presidente da Comissão de Saúde, o João Vítor Xavier, que a gente fez esse pedido para ele, para ter essa audiência pública hoje para a gente tratar sobre a questão do hospital regional da nossa cidade. Quero te agradecer também, que humildemente, nesses dois anos, venho aprendendo muito com V. Exª aqui, sua competência que você tem, independente de ideologia de partido, mas eu sei como pessoa, André, que então você faz um excelente trabalho aqui, representando várias causas que eu concordo também, então você pode sempre contar com o meu mandato aqui, com a minha representatividade, para a gente poder sempre trabalhar em pró do povo mineiro. E peço humildemente aqui, que eu sei que você luta muito pela questão da saúde pública também, tem uma competência muito grande dentro aqui da Assembleia, para a gente poder entrar num consenso sobre essa questão da Vale. Você que foi o presidente da CPI da Vale, então sabe todo o gargalo que essa Vale deixou aqui dentro do Estado de Minas Gerais, o que ela apontou aqui dentro do Estado de Minas Gerais, então que ela só explora e não deixa nada aqui para a nossa cidade. Agora tem essa indenização que o Estado vai ser indenizado e essa reunião aqui hoje é para tratar sobre isso mesmo, é sobre a questão do repasse, que a Vale vai indenizar para o Estado, o Estado vai repassar para alguns hospitais e o de Divinópolis está incluído nesse repasse. E eu queria aqui mostrar, primeiro também mandar um abraço aqui para quem está acompanhando a gente, esse pedido aqui veio da CID e veio também da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Divinópolis, que é composta pela Lohana, que é a presidente da Comissão de Saúde, ela não chegou ainda, mas ela vai entrar, o Zé Braz, que está acompanhando aqui, e o Israel da Farmácia também. Foi um pedido deles, que pediu para mim, pediu ao João Vítio Xavier e vocês acataram esse pedido. Mas eu queria começar aqui falando para os deputados entenderem a importância que tem a saúde pública do nosso Estado aqui e a importância de resolver isso o mais rápido possível, porque a gente está numa calamidade pública, a gente está numa pandemia. E olha o que eu recebi aqui, só para deixar essa reflexão, para todos os deputados entenderem a importância que tem da gente aprovar esse acordo da Vale, ou se for por etapas, se a gente não consegue, eu estava até conversando com um deputado, que eu entendi perfeitamente, ele falou que a gente tem alguns recursos que dá para esperar, dá para trocar, então por isso que está tendo esse entendimento aqui dentro da casa aqui. Mas será que não tem como aprovar uma parte desse recurso? Não. É uma sugestão que eu estou dando aqui, já que a gente está numa calamidade pública, de saúde também, numa pandemia, por que não aprovar, se acha que o repasse da indenização da Vale é de um bilhão de reais que vai para esses cinco hospitais? Por que que já não pega esse um bilhão agora e já aprova ele para poder já reiniciar as obras desses hospitais? Eu recebi esse sinal de semana aqui, olha o que uma moça me mandou para mim. Gostaria de pedir a você, em nome de muitos filhos que ainda têm a oportunidade de abraçar seus pais, que você, como nosso representante, fosse em busca de saúde pública do nosso país. Porque minha mãe faleceu devido à falta de um hospital para fazer imodiálise. Ela não resistiu. Ela veio a falecer por falta de hospital, por falta de vaga. A gente está com um bilhão de reais aqui dentro dessa casa aqui para poder autorizar, para poder reiniciar obras de cinco hospitais. Então a minha sugestão que eu tenho para a gente ter uma, né, essa audiência pública ser produtiva e efetiva e com resultado, se tem como, desses 11 bilhões que estão aqui, desses 11 bilhões, tem um bilhão que é para os hospitais regionais. Por que não já pegar e já aprovar ele e já vir para a conta dos hospitais para que o governador já reinicie as obras desses hospitais urgentemente? Até porque a gente não sabe quando que essa pandemia vai acabar. E não sei se acontece isso com você, André, mas deve acontecer também, eu acho, não só com você, comigo, mas com todos os deputados. A todo momento uma pessoa manda para nós. Eu preciso de uma vaga no hospital, eu preciso do OTI, eu preciso de uma CTI, eu preciso disso, preciso daquilo. A gente está com cinco hospitais aqui pronto para poder iniciar essas obras dele o mais rápido possível. Lembrando que a China, quando veio a pandemia, em 15 dias ou 10 dias, não me engano, ela levantou um hospital em 10 dias. Então, assim, a gente precisa ser menos burocrática aqui e ser mais eficiente. Então, peço, é uma sugestão que já, acho que a Comissão de Saúde já pode tentar acatar isso junto com os líderes de bloco, junto com o presidente da Assembleia. Por que não, desse acordo de 11 bilhões, já pegar, já que é um bilhão que é para a saúde, é calamidade pública, a gente tem esse decreto de calamidade pública, por que não já autorizar para poder reiniciar as obras desse hospital? Muito obrigado. Obrigado ao deputado Cleitinho. Eu consultaria os deputados da Comissão de Saúde, doutor Eli e e o doutor Carlos Pimenta, se eles gostariam de considerações iniciais ou eles prefeririam aguardar a exposição aqui de alguns convidados constantes aqui da lista da audiência pública. Me parece que... Presidente, André... Deputado Carlos Pimenta, com a palavra. Bom dia, bom dia a você. Bom dia aí ao companheiro e amigo Cleitinho, que propôs essa importante audiência, eu entendo, André, que nós devemos ouvir os nossos convidados, embora concordem em número, gênero e grau com o Cleitinho, quando ele pede agilidade para poder liberar esses recursos logo para os hospitais, porque a pandemia não vai esperar, não. Se nós formos liberar isso para o ano que vem, quantas vidas poderiam ser salvas se nós antecipássemos a construção desses hospitais para agora. Mas o Cleitinho tem toda razão, eu acho que nós temos aqui agilizar. Vamos fazer as discussões que tiver que serem feitas, mas vamos tentar encontrar uma solução para que a gente possa dar vazão a esses recursos aí da Vale, não só para os hospitais regionais, mas também para a infraestrutura, a construção da ponte sobre o Rio São Francisco, ligando a cidade de São Francisco e várias outras obras importantes. Então, Cleitinho, você está de parabéns, eu vou, eu estou indo para o aeroporto de Montes Claros, vou pegar um voo para Belo Horizonte e eu espero que assim que eu chegar lá ele ainda consiga acessar novamente a reunião e poder também participar um pouquinho mais. Parabéns e vamos ouvir, se Deus quiser aí, os nossos convidados para que a gente possa sentir esse problema tão forte, tão grande, lá na cidade de Divinópolis, toda aquela região do Centro-Oeste de Minas Gerais. Muito obrigado, Cleitinho. Obrigado, doutor Carlos Pimenta, ex-presidente da Comissão de Saúde também e hoje membro efetivo. O deputado doutor Eli, me parece que vai aguardar o pronunciamento dos convidados. Assim que peço assessoria, se doutor Eli, durante a exposição dos convidados, quiser alternar, quiser participar, é só comunicar aqui à presidência, até porque nós teremos também votação de plenário às 10 horas. Então, se doutor Eli quisesse pronunciar antes, toda liberdade. Eu vou aqui seguir a ordem. já está conosco a coordenadora de formalização de convênios da Secretaria de Estado de Saúde, que nessa audiência remota representa o secretário Fábio Baqueretti Vito. Então, vou passar a palavra para a Thaisa, até para ela dar uma geral para nós, deputados e público que acompanha a TV Assembleia, da real situação do posicionamento do Estado. Então, com a palavra, Thaisa, você agradecendo aí sua presença remota. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais. Bom, a gente iniciou uma proposta de convênio com o SISURG, para terminar as obras do hospital regional. Nós recebemos, em março, uma proposta cadastrada no sistema de convênios e nós iniciamos essa tratativa de análise de documentação para poder formalizar o convênio. Nós tivemos aqui três análises do sistema do nosso departamento de engenharia. Tivemos uma conversa com o pessoal de Dipenópolis para poder encaminhar e resolver todas as tendências. foram um mês de tratativa de troca de e-mails, de troca de ofícios. Nós pedimos a correção de alguns documentos que foram encaminhados e isso foi feito e foi caminhando. No final do mês de abril, decidiu-se que o convênio não ia ser feito mais com o SISURG e sim com o município. Então, houve um cancelamento da proposta do convênio que havia sido cadastrado com o SISURG e deveria ter sido dado início a uma proposta de convênio com o município de Dipenópolis. Nós encaminhamos duas vezes ofício ao município, solicitando em vida a documentação e essa documentação não foi cadastrada no sistema de convênio. Então, seu presidente de mais, até então, agora em maio, nós tentamos essa comunicação com o município para cadastrar uma nova proposta de convênio e essa proposta não foi cadastrada. Então, a princípio, nós não temos estartado um convênio com o município, de fato. Não teve uma proposta cadastrada, então, até então, nós estamos nessa situação, aguardando um novo cadastro de proposta, aguardando a resolução de pendências e nós estamos aqui à disposição, sanamos as dúvidas do município e, a princípio, é essa situação. Nós estamos aguardando para continuar os trâmites da formalização do convênio. Obrigado, Thaís. Durante aqui o decorrer da audiência, a gente poderá aí fazer alguns questionamentos para a situação ficar um pouco mais esclarecida. Nesse momento, eu queria passar a palavra para o vereador José Brás Dias, da Câmara Municipal de Divinópolis. Como relatou o deputado Cleitinho, também foi um dos motivadores, procurou o deputado Cleitinho. Então, com a palavra, o vereador Zé Brás. Obrigado. Pediria ao vereador Zé Brás para acionar o áudio. Ele está sem o áudio. Ele está sem o áudio. Parece que nós estamos aí com... Agora deu certo. Então, vamos lá com a palavra, o vereador Zé Brás. Bom dia a todos. Bom dia. Pode falar, Zé Brás. Estamos ouvindo bem. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que estão participando dessa reunião com a gente. Atencimento de Vossa Excelência. Aqui nós, Divinópolis, estamos encontrando muita dificuldade para atender os nossos pacientes. Uma vez que o hospital de campanha nosso está com a capacidade máxima, o nosso hospital São João de Deus também com a capacidade máxima. Uma vez que a gente atende uma macro região com 53 municípios. Somos referência para 53 municípios em nossa região. Então, é uma sobrecarga muito grande aqui em Divinópolis. Então, gostaria de estar expandindo isso para vocês, dessa nossa necessidade, dessa real urgência da abertura desse hospital aqui em Divinópolis. Uma vez também que ele se encontra hoje com obras já bem avançadas, em torno de 80% para mais já das obras concluídas. Que a gente precisava desse recurso da Vale, ou parcialmente, para a gente dar continuidade nele e terminar e colocar em funcionamento. Ok. Muito obrigado, vereador Zé Brás. Na sequência, com a palavra o deputado Cleitinho. Oi, eu quero pedir, se puder, é dar a palavra agora para o secretário de Saúde Municipal, o Alan. Porque a Thais, ela jogou a responsabilidade para o município. Como eu sei que tem algumas pessoas que querem fazer politicagem em cima da situação do hospital, fazendo palanque político para eleições futuras, eu queria que eu dê essa resposta para a Thais sobre a situação, porque foi o Estado que procurou o município. Eu já cansei de vir aqui com o secretário, Alan, na Secretaria de Governo, na Secretaria de Saúde. Já conversamos com o Fábio, a Thais jogou a responsabilidade agora para o município, falando que o município ainda não fez um convento. Porque o convento seria com o CISURG, não deu certo, agora será o convento com o município, que a Secretaria de Saúde está esperando. Então, eu queria uma resposta do Alan, se tem fundamento isso. Por que a Secretaria Municipal de Saúde aí não mandou esse convênio? É pertinente a colocação do deputado Cleitinho, então, que na sequência, nós convidamos o secretário municipal de saúde de Divinópolis, o Alan Rodrigo da Silva, a quem eu agradeço já no início a presença. Bom dia, bom dia, presidente. Bom dia, Cleitinho. Bom dia, demais. Agradeço demais a manifestação, Cleitinho. É uma oportunidade da gente... Eu acho que nós não estamos aqui para rechaçar discurso, mas eu acho que a verdade tem que dominar, tem que ser o eixo dessa discussão. Segue no seu WhatsApp, Cleitinho, toda a troca de e-mail com a senhora Thais, inclusive do dia 6 de maio, né? Conversas recentes, troca de e-mail, o que a gente está fazendo é ajuste de documento mediante cada detalhamento que a própria SESC cobra, diante de um posicionamento do município, ela cobra novo documento. Então, todas as trocas de e-mail seguem anexo aí no seu WhatsApp. Eu acho que a gente tem que ter nessa linha. Eu acredito que a Secretaria de Estado tem boa vontade de resolver a situação. O município não se acovarda frente ao problema. Tanto que, nesse momento, estrategicamente falando, abrir um hospital de campanha na iminência do término da obra é arriscado para todos. É arriscado para o município, é arriscado para o Estado, é arriscado para a região. Então, mesmo diante disso, a gente só topou essa estratégia e vai até o fim nela, porque a gente acredita que tem possibilidade efetiva de salvar a vida e fazer a diferença na região. Porque a gente não vê a curto prazo uma melhora na situação epidemiológica. Muito pelo contrário. A gente está vendo taxa de óbito subindo dia após dia. Então, nós estamos brincando aqui com burocracia. Eu acho que não é momento de ficar colocando o dedo no município, ou muito menos no Estado. Mas a verdade tem que prevalecer. Então, obrigado, Cleitinho. Obrigado, presidente, pela fala. Segue aí, Cleitinho, no WhatsApp. Todas as trocas de e-mail, sendo a última, em 6 de maio, ok? Obrigado ao secretário, Alan Rodrigo da Silva. Na sequência aqui, estabelecida pela assessoria, eu passo para a Lohana França, vereadora. André, ela mandou uma mensagem para mim, que ela está no trânsito e ainda não chegou. Ela não entrou. Pode passar para quem for o seguinte agora. Então, na sequência, o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis, o senhor Arlon Carlos Elias. Bom dia a todos. Eu gostaria de deixar claro aqui que, apesar de todo mundo que está nessa reunião, ou pelo menos grande parte, ser vinculado a algum partido político, eu, por exemplo, como eu faço o meu trabalho voluntário no Conselho Municipal de Saúde, eu também faço o meu trabalho voluntário em um partido. Eu sou tesoureiro do PDT em Divinópolis e cumprimento aí o Carlos Pimenta, que é um dos representantes do nosso partido. E quero deixar claro que, em momento algum, eu ou qualquer conselheiro tentou fazer política. Eu não quero dizer que o deputado Pleitinho falou isso para nós, mas eu quero deixar isso bem claro, antes das minhas palavras, porque é importante a gente mostrar que com vidas não se faz política. Também quero deixar claro a todos vocês, deputados, que eu não compartilho de algumas falas de políticos da nossa cidade em relação a vocês. Divinópolis quer o apoio. Divinópolis é humilde. Quero a participação de todos vocês, nos ajudando, tanto no futuro para abrir o hospital, quanto nesse momento presente para abrir o hospital de campanha, porque nós estamos em uma situação muito difícil. Eu vejo que a situação, se ela não está caótica ainda, é porque a gente tentou fazer muito para poder amenizar tal situação. Então, gostaria de pedir, nesse momento, em virtude de eu ter sido procurado pela Alexandra, na qual ela pediu os contatos do João Vito. Eu procurei junto ao pessoal do partido, passei os contatos para ela, ela ligou pedindo essa audiência, outras pessoas pediram, eu vi aí. E eu queria só fazer um pedido a todos vocês. Eu não quero falar muito. Eu queria só pedir a todos vocês para pensarem nas vidas das pessoas, para pensarem que as pessoas já estão ficando sem local para a internação de CTI. Aqui em Divinópolis nós não estamos tendo leito. E a tendência pode piorar, a gente não sabe o que vem pela frente. Então, fica aí o pedido da população de Divinópolis, através de um de seus representantes, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, para que vocês façam esforço para resolver essa situação, abrindo, pelo menos, o hospital de campanha, ou se não for possível abrir ele, porque vai fazer a construção do hospital, e se negocie mais leitos na região. Nós precisamos disso. Nós queremos que seja feito o melhor, otimizando o recurso público. Agradeço a oportunidade de falar e peço o apoio e a colaboração de todos vocês. Agradeço ao presidente do Conselho de Saúde de Divinópolis, do Deputado Municipal, Arlo. Registro que a presença do deputado é remota, do estadual Mauro Tramonte, e passo a palavra para o senhor Júlio Guimarães Baratas, superintendente regional de saúde de Divinópolis. Júlio. Sr. Júlio Guimarães Barata. Obrigado. Bom dia, presidente. Vou comentar o que eu estou vendo aqui. Vou comentar a Thaísa, a Aleluia do Teto, o Alain Dias, o Tadinho, o Deputado Municipal. Eu queria fazer uma retificação da fala do Arlo, falou que tem que a gente não consiga dar conta de todos os pacientes. O Arlo, a gente já não consegue dar conta de todos os pacientes há três meses. Quando o Alain falou mais cedo da pior situação, não é que hoje está boa, razoável, está ruim, não. Ela hoje já está caótica, há três meses está caótica, e a tendência é piorar. A gente ainda não está. O nosso tipo de piora foi criado em março, no final de março, quando a gente teve mais de 100 pacientes na fila. Nós conseguimos abrir mais alguns leitos ainda, com o último escorro, com o último hospital, que conseguiram, como eu falo, mobilizar para colocar esses leitos para vir. E hoje nós temos uma dificuldade de manter esses leitos abertos. Então, algumas portas já estão falando que eu não consigo mais manter esses leitos abertos e deixar esses leitos. Então, a perspectiva do hospital regional, ela talvez seja hoje a nossa única saída para a interação de leitos. Realmente, a situação do território está muito ruim. Realmente, a gente já multiplicou por 5 a quantidade de leitos que a gente tinha no ano passado para esse ano. por 5 vezes. A gente tem pouco mais de 100 leitos, nós temos que ter esse centro de leitos hoje. Só da comunidade. Como falar no final, eu acho que nós estamos todos aqui com um único objetivo. A gente não está aqui por hora, não tenta que a casa legislativa pode... A gente não está aqui por trabalho de... A gente não está aqui por uma oportunidade. Eu acredito que hoje, nosso objetivo único que seja nós queremos ver esse hospital sair. Então, nós temos que ter essa única pergunta em mente. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós precisamos fazer? Da agora para frente. O que é que nós temos que ter esse problema da Bíblia? O que é que nós temos que ter esse problema da Bíblia? O que é que nós temos que ter esse problema da Bíblia? O que é que a SES pode fazer? Lembrando que estamos na administração pública, a burocracia existe, ela é necessária, são critérios de legalidade, a forma importa, o ausente de uma proposta cadastrada adequadamente do que é que ela importa, ela é muito relevante, eu não consigo seguir para frente sem os trânsito blocáticos sejam seguidos, eles são imprescindíveis. Mas a respeito dessa obrigatoriedade legal, eu acho que nós devemos seguir essa reunião de pensão simplesmente. O que devemos fazer nós todos juntos para que o resultado saia? Eu tenho a minha palavra. Obrigado. Obrigado ao Júlio Guimarães Barata. Passo a palavra, nesse momento, ao secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região Ampliada Oeste para o gerenciamento dos serviços de urgência e emergência, o senhor José Márcio Zanardi. Bom dia, deputado André Clintão. Bom dia. Nosso amigo aí, Cleitinho, nosso deputado aqui da região. Primeiro agradecer a oportunidade. vai muito na linha do que o Alan já disse, o Estado nos propôs, André, fazer um convênio para abertura do hospital de campanha devido à situação caótica que estava o Covid na região. Isso foi no dia mais ou menos 25 de março que nós recebemos um ofício do Estado, da setor de convênios. E, em uma semana, nós discutimos aqui internamente dentro do consórcio com os prefeitos da região, com o setor deliberativo, para ver se assumiríamos ou não essa responsabilidade. E foi o que fizemos, assumimos e elaboramos um projeto de hospital de campanha, não é do hospital regional, mas dentro do hospital regional, aproveitando todos os espaços que já estão mais ou menos terminados dentro do hospital regional, para que a gente pudesse, então, num prazo de entre 30 e 40 dias, abrir 20 leitos de UTI e 40 leitos de enfermaria. Em parceria com o município de Vinópolis, tivemos todo o suporte de documentação para que assim o fizesse. Apresentamos o projeto e fomos surpreendidos, logo à frente, no dia 7 de maio, que nós não poderíamos assinar esse convênio, o consórcio, mesmo sendo um órgão público, e o hospital sendo público, pertencendo aí ao município, o patrimônio, e falaram que era uma questão jurídica, não falaram mais nada e simplesmente nos deixaram. Ótimo, falaram que assinar o convênio com o município. Passamos todas as documentações para o município de Vinópolis, para que eles aproveitassem projetos, planilhas, inclusive projeto elétrico pronto, projeto junto à Copasa para a questão de esgoto e água. Então, o município assim procedeu, cadastrou e fez a documentação, apresentou o Estado. O fato é que, independente de quem vai administrar, a necessidade hoje de um hospital de campanha, ela passa por dois motivos. O primeiro motivo é para salvar a vida das pessoas que hoje estão na fila de espera aguardando uma vaga de UTI. São 40 hoje aguardando vagas de UTI na nossa região e mais de 60 de enfermaria. Pessoas que não encontram acolhimento hospitalar para ter a devida assistência pelo Estado ou pelos municípios que eles fazem parte. São mineiros que estão à mercê da falta de assistência em nossa região, bem como em outras regiões do Estado. O outro ponto desse hospital de campanha seria para que a gente pudesse aos poucos desmobilizando leigos em hospitais de pequeno porte e assim constituísse num local especializado para que pudesse então atender os cidadãos e a gente poder voltar às cirurgias eletivas que são tão necessárias em nossa região e também no Estado de Minas Gerais. Desmobilizar a lei de COVID no Hospital São João de Deus, no Hospital de Itaúna, nos hospitais de maior porte da nossa região faria com que a gente pudesse então voltar às cirurgias eletivas, voltar a tratar das pessoas que estão hemodinamicamente estável, que precisam de cirurgia, aqueles que estão com AVC que precisam da neurocirurgia e assim a gente poderia dar um tratamento melhor à nossa população. O fato é é que não estamos avançando nesse processo. Na reunião do Comitê Gestor, na última reunião o Júlio Marato é o nosso presidente aqui como superintendente, nós fizemos esse questionamento. Se não é a estratégia do hospital regional como hospital de campanha para atender a nossa população aqui na região e dar suporte inclusive a outras regiões como já fizemos em outras vezes, qual vai ser a estratégia para que o Estado de Minas Gerais possa dar acolhimento a essas pessoas que estão hoje na fila aguardando UTI COVID e enfermaria de COVID. 3 milhões e 600 mil reais o governo prometeu para que pudesse, independente de recursos da Vale, nunca foi falado desse negócio de recursos do Vale, independente do Fundo Estadual de Saúde ou se de onde fosse vindo, os cofres do governo, para que a gente pudesse então fazer um hospital de campanha e foi o que nós fizemos, trabalhamos muito noite e dia junto à Secretaria de Saúde do município para que a gente pudesse fazer o projeto e apresentar o governo do Estado, mas infelizmente a burocracia e o nível de exigência tão grande que não se aprova nada, já são desde o dia 25 de março até hoje, se passaram dois meses e a gente já era para ter concluído a obra está acolhendo pacientes e mais infelizmente nós estamos paralisados, estagnados, assistindo pessoas morrerem sem o devido acolhimento numa unidade hospitalar. Então eu creio que urge uma decisão por parte do governo do Estado, não sei se é um hospital de campanha aqui em Divinópolis no hospital regional com esse valor de 3 milhões e 600 mil porque foi anunciado pelo governo do Estado, pelo secretário, pelo chefe de gabinete, então para anunciar era preciso ter o recurso porque senão isso é improbidade. O próprio governador em falas aqui à mídia disse aqui semana passada em Perdigão disse que não ia fazer nenhum puxadinho. Não sei se isso procede da forma que a mídia colocou mas nós não estamos brincando com a saúde da população, nós temos responsabilidade e queremos através do SAMU e através da Central Estadual de Regulação dar ao menos um tratamento com dignidade àquelas pessoas que estão sofrendo com a questão do Covid. Essa é a minha fala, agradeço a oportunidade, desejo um bom trabalho para todos. Obrigado, Zé Márcio, pela contribuição. e na sequência eu passo a palavra para a Alexandra Elisa Galvão Barros, presidente da Associação Comercial Industrial Agropecuária e Serviços de Divinópolis, a CID. Bom dia. Bom dia. Deputado Estadual André Quintão, muito obrigada por acolher o pedido da CID, essa comissão de saúde que recebeu o nosso ofício e fez todo o encaminhamento, a Thaísa de Aquino Pereira, coordenadora de formalização de convênio da Secretaria de Estado de Saúde, ao promotor de justiça, coordenador regional das promotorias de justiça de defesa da saúde da macro região sanitária oeste e da abrangência territorial da Superintendência Regional de Passos, doutor Marcos Vinícius Lamas Moreira, ao superintendente Regional de Saúde de Divinópolis, senhor Júlio Guimarães Barata, quero cumprimentar também o prefeito de Divinópolis, Bledson Gontijo, o secretário Municipal de Saúde, senhor Alain Rodrigo, o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis, o Arlon Carlos Elias, ao presidente da nossa Câmara Municipal de Vereadores, senhor Eduardo Print Jr., ao nosso deputado estadual Cleitinho e aos vereadores que estão presentes, José Brás, Lohana, Edson de Souza, Josafá, Israel, meu cordial bom dia e aqueles que eu não falei o nome me perdoem, mas meu cordial bom dia a todos vocês e principalmente a toda a população de Divinópolis. Nós estamos aqui, nós da ACID, Associação Comercial Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis. Somos uma entidade representativa e articuladora das demandas empresariais, que atua 69 anos valorizando o associativismo em diferentes segmentos e promovendo o desenvolvimento e qualidade de vida para Divinópolis região. A macro região de saúde oeste possui uma população de 1 milhão 296 mil 620 habitantes e destes, destes senhores e senhoras, 928 mil 964 habitantes são totalmente dependentes do SUS, pois não possuem planos de saúde, ou seja, 72% da população dependem de leitos SUS. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, contamos apenas com 50 leitos de UTI SUS-COVID e ontem 31 dos 5 a taxa de ocupação era de 94% dos leitos. Na última semana epidemiológica do plano Minas Consciente, 37 pessoas da macro região aguardavam vagas na UTI. Divinópolis conta com uma estrutura quase pronta para abrigar novos leitos de CTI e de enfermaria, ainda que temporariamente, que é um hospital regional. Desde o início da pandemia, o município vem envidando esforços junto ao governo do estado para abertura de pelo menos 20 leitos CTI e 40 leitos de enfermaria. Na busca de esclarecimentos pela ausência de ações efetivas urgentes, percebemos que informações desencontradas tentam justificar o atraso nas negociações para o repasse das verbas. Alguns informam que a Assembleia Legislativa não apreciou ainda o projeto de lei referente às indenizações da Vale, cuja aprovação liberaria recursos para investimentos em obras de hospitais paralisados. Outras informações apontam prestações de contas referentes a convênios de 2009 e de 2013 que ainda não foram apreciadas ou analisadas por parte do estado. O estado alega que as referidas prestações de contas estão em fase próxima de conclusão, mas depende do município prestar informações sobre possíveis irregularidades que devem ser sanadas e assim celebrar novos convintos. Pois bem, nós acreditamos no trabalho conjunto e colaborativo estando certo dos esforços das autoridades e dos poderes constituídos em prol das iniciativas e buscas de soluções diante da gravidade e singularidade desse momento para melhor enfrentamento à pandemia e todos os seus impactos. Solicitamos este espaço democrático para ampliação do debate, para buscar esclarecer quais são os verdadeiros empecilhos para ampliação do número de leitos covid em divinópolis e para juntos encontrarmos soluções para os impasses. Desde já agradecemos a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais por meio de seu presidente e demais membros efetivos e suplentes em acolher a solicitação da ACID. É importante ressaltar a necessidade de abertura de leitos para atender a demanda onde Divinópolis recebe pacientes da macro região oeste. Importante também ressaltar o volume de cirurgias eletivas que se encontram represadas e os altos índices de ocupação de leitos. Concluindo, para o comércio e os serviços não sejam ainda mais penalizados com restrições de funcionamento, para que os comerciantes possam manter os empregos, para que as empresas sobrevivam e para que não haja pessoas morrendo por falta de acomodações ou palares, é necessário ampliar nossa capacidade de atendimento com mais leitos. E hoje é um dia significativo para a nossa cidade, é um dia significativo para nós de virapolitanos. Hoje a nossa cidade completa 109 anos e rogo às autoridades aqui presentes que desta audiência seja finalizada com todos os encaminhamentos e data salary para a abertura dos 20 leitos CTI e 40 leitos ambulatoriais no Hospital Público Regional Divino Espírito Santo. Muito obrigada a todos. Agradecer a Alexandra, Presidenta da Associação Comercial Industrial Agropecuária e Civis de Divinópolis e, antes de passar para o próximo convidado, com a palavra o deputado Cleitinho. É só para você chamar agora o presidente da Câmara Municipal, eu chamo Eduardo Printi Jr. Já apto a poder falar também. Ok, então o Eduardo já entrou na sala remota, então como presidente da Câmara Municipal tem a precedência sobre demais vereadores aqui inscritos que também terão garantido o seu direito de manifestação. Então, com a palavra o presidente da Câmara Municipal de Vinópolis, Eduardo Printi Jr. Bom dia, presidente, André Quintão, bom dia, deputado Cleitinho, bom dia a todos os vereadores aí presentes, membros da sociedade civil, membros da sociedade organizada. Quero aqui, em rápidas palavras, senhor presidente, contar um pouco da história desse hospital aqui com Divinópolis, que iniciou as obras em 2009, em 2009 teve-se o sonho, em 2010 começou-se as obras. nós estamos em 2021, nós estamos praticamente há 11 anos com esse hospital parado. Acho que todos aí já colocaram muito bem que a cidade, a região de Divinópolis necessita da abertura de novos leitos, nós vamos aí totalizar mais de mil cirurgias eletivas atrasadas, eu acredito que nós vamos criar uma bolha eletiva, um problema de cirurgia eletiva maior do que o problema do Covid, pós o Covid, esses leitos de Covid estarem ocupados. creio que nós vamos saturar toda a rede hospitalar com tanta cirurgia eletiva que nós temos que estar paralisada em todo o estando. E é bom deixar claro que em todos os momentos que eu participei das reuniões com o hospital público e com também o Márcio, o próprio Cleitinho, o prefeito Gleixo, o secretário Alain, as minhas preocupações elas são um pouco técnicas, primeiramente um hospital público no nome do município de Divinópolis vai fazer um convênio com o SAMU e o SAMU vai fazer a gestão da obra e a gestão de ocupação desse hospital. Como que isso seria feito? Porque o hospital está no nome do município, apesar de ele levar o nome de regional, o terreno é municipal, a obra é do município, com recursos vindosos do governo do estado. Surgiu-se essa possibilidade desse convênio, criou uma expectativa em toda a cidade, no mês de fevereiro nós tivemos reuniões lá técnica dentro do hospital, dia 19 de março recebemos aqui a visita da secretaria estadual de saúde, de alguns membros dela, que colocou o hospital apto para estar abrindo 20 leitos de CTI, 40 de enfermaria, já em caráter emergencial, criando uma expectativa em todo o município de que em 30 dias isso estaria solucionado. Primeiro eu abri um alerta muito grande e procurei o Domingos Sávio, que fez uma ligação ao presidente do SISUG, o Olívio Teixeira, lá na cidade de Bambuí, em que nós apresentamos para ele nessa ligação a preocupação de como seria celebrado esse convênio, porque o hospital no nome do município, um convênio celebrado com o estado, com um terceiro para ser o gestor, se eles tinham essa segurança para isso. E o estado veio aqui em Divinópolis e deu a segurança. inclusive eu até perguntei ao deputado Coitinho se ele sabia o nome das duas pessoas que vieram, até mandei a foto para ele aí que me fugiu o nome das pessoas que estiveram aqui. Criaram essa expectativa na sociedade e não se concretizou, não se andou para frente. Após isso, tivemos mais duas reuniões dentro da Secretaria Estadual de Saúde, aonde o que nós recebemos foi simplesmente empecilhos e dificuldades fora da realidade do que foi prometido quando vieram de Divinópolis. Primeiro, alegaram, e eu vi aí a Alexandra Galvão falando muito bem, alegaram prestação de contas que ficaram indevidas sobre suspeita de irregularidades. As prestações de contas foram todas efetuadas em tempo hábil. Eu era vereador da época, o ex-prefeito Vladimir, que encerrou esse ciclo, depois veio o Ganileu, em sequência agora o Gleício, os governadores Anastasia, Pimentel e o próprio Romeu Zema que iniciou agora, que não teve nenhum vinco, mas todas as prestações de contas do Anastasia e do Pimentel já foram aprovadas em questão do hospital. Então, a Secretaria levanta-se uma tese de que ela não existe. A documentação foi toda encaminhada novamente pelo Secretário Alain para dentro da Secretaria de Estado, que simplesmente coloca o empecilho numa situação que ela criou. Nós estamos pedindo a reabertura, mas quem prometeu abrir em 30 dias foi o Estado e isso colocou a cidade numa situação muito delicada. E agora, na última semana, com o Romeu Zema lá na cidade de Perdigão, eu achei até estranho o governador não querer passar na cidade de Vinópolis, já que o ministro estava aqui em Vinópolis, desceu no aeroporto, participou da visita na Terra Azul, depois almoçou aqui e depois seguiu uma Perdigão. E aqui atrasou um pouco. E o governador Romeu Zema preferiu esperar o ministro na cidade de Perdigão uma hora e meia para não vir à cidade de Vinópolis. Por quê? Com medo de alguma cobrança, de alguma promessa que ele fez e não vai dar conta de cumprir? A minha preocupação hoje, ela é jurídica, técnica e saúde sanitária. Porque existe uma preocupação muito grande do nosso prefeito hoje, Gleito Azevedo, do Cleitinho, que é o nosso deputado aqui da região, de que o hospital precisa de abrir para atender as pessoas. Mas e a legalidade para isso? E o Zema foi muito categórico na Emperdigão. Não depende de mim, não. Cobre do seu deputado para votar a emenda, o projeto de lei que autoriza efetivar o acordo com a vara que de Vinópolis é prioridade para mim. Então, virou queda de braço ou briga política pelo que eu estou vendo e estou sentindo nesse momento. Mas eu queria que fossem levantadas as pessoas que vieram aqui a Divinópolis no dia 19 de março, deputado Cleitinho, e fizeram essa promessa descabida de que iria abrir o hospital em 30 dias com as vistorias que fizeram lá. E qualquer um leigo sabe que não consegue abrir aquele hospital em 30 dias. A parte estrutural dele está pronta, mas ainda falta muita coisa. A rede elétrica, saneamento de esgoto, a rede de água, por mais que mobilize toda a semiga, copase, até mesmo para fazer a extensão de esgoto que vai atender o tratamento, a caixa de eletricidade, isso demora um pouco. Então, o que a gente busca como Divinopolitano é a verdade, a verdade dos fatos. As expectativas não ficarem simplesmente assolando dia após dia. Então, essa seria a minha fala. Inclusive, aqui no dia que eles estiveram aqui, eles colocaram que seria 3 milhões e 600 de imediato e mais 950 mil por mês para custeio. Então, queria que fosse levantado isso aí por vocês também. Quero te agradecer, deputados, deputados, e parabenizar pela audiência pública e dizer que nós estamos à disposição aqui para levantar dados, buscar informações que vocês precisarem para que esse nosso sonho de ver esse hospital público regional funcionando, ele a cada dia se assola mais. E aí, nesses 109 anos de Vinópolis, a gente espera que isso aconteça o mais breve possível. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Eduardo, quem que era o servidor... Com a palavra o deputado Cleitinho. Só para responder o presidente da Câmara, Eduardo, quem que era o servidor era o João Pio, então chefe de gabinete da equipe técnica que estudou a viabilidade técnica do hospital, de campanha, equipe que inclusive aprovou a estrutura. Então foi o João Pio. Tá bom, Eduardo? Pode passar. Obrigado, Cleitinho. Vou passar a palavra para o doutor Marcos Vinícius Lamas Moreira, promotor de justiça, coordenador regional das promotorias de justiça e de defesa da saúde, da macro região sanitária Oeste e da abrangência territorial da superintendência regional de paz. Então agradecendo a presença remota do doutor Marcos Vinícius. Passo a palavra. Bom dia. Me ouvem bem? Ok, doutor Marcos. Cumprimento inicialmente ao senhor. Deputado André Quintão, aos demais deputados, ao Cleitinho que é aqui de Divinópolis, às demais autoridades, vereadores, Alain, José Márcio, o Arlen, alguns que eu conheço pessoalmente inclusive, a todos os demais que eu não mencionei. Bom, eu estou aqui na coordenação de saúde na macro região Oeste desde o início do ano passado. e eu vim junto com a COVID. Tenho acompanhado, infelizmente, a trajetória do Brasil e de perto aqui da nossa região e também da macro região sul, parte dela lá, como o senhor disse, aí na macro, na superintendência de Passos, que também vive um momento dramático, tal qual a nossa macro região Oeste. e eu não sou médico, não sou da área, não sou enfermeiro, não sou dentista, não sou da área de saúde, mas eu tenho estudado muito isso e participo de muitas reuniões e confio nas pessoas com quem eu trabalho. Eu falo isso, eu parto sempre da confiança. E uma das questões que tem sido discutida nas reuniões, sejam do COI, sejam em outras reuniões, é que esse hospital de campanha, que como foi dito, foi prometido pelo Estado, seria uma oportunidade para que nós tivéssemos na região um centro de assistência especializado para o COVID. Porque, e eu digo para a região, momentaneamente, nós vivemos um momento dramático e crítico, principalmente desde o mês de março, mês de abril foi o mais mortal aqui na região e no Brasil e o mês de maio, infelizmente, se mostrou como o segundo mês mais mortal também da pandemia, o que me preocupa muito com o que nós teremos agora em junho, diante do crescimento da fila de espera dos pacientes, sejam em UTI, sejam na enfermaria, como o Zé Márcio já ressaltou, o Júlio também mencionou. e eu digo inicialmente para a região porque essa estrutura obviamente receberiam demais pacientes das outras regiões quando colapsarem como aqui está. Eu pergunto, como o Zé Márcio disse, o que será feito com as 40 pessoas que estão na fila aguardando atendimento? A promessa de março até hoje, nada, pessoas morrendo, esperando, aguardando. Obviamente, eu sou promotor de justiça, coordenador, eu não retiro os aspectos técnicos e jurídicos que são necessários ultrapassá-los para que seja implementado, mas a gente sabe com a boa vontade, obedecendo os princípios jurídicos e democráticos, eles ajudam muito na implementação, ajudariam muito a população da região, ajudariam muito a população do sul de Minas, que é vizinho aqui da macro região oeste, que vivem uma situação dramática também. Nós não temos, nós temos a notícia que não haverá remoção de pacientes na situação de UTI, que necessitam de UTI, é até justificável tecnicamente, necessitam de um transporte especializado, o preço que é a remoção do transporte aéreo do paciente, onde se consegue levar um, dois ou três no máximo pacientes para outra macro região. O Estado tem feito pingado isso, que a gente sabe das dificuldades também, mas o gasto como não é feito, não seria muito melhor investir num local como hospital de campanha dentro do hospital regional. Bom, é isso, a cada semana a gente participa de reuniões, eu pauto esse hospital de campanha desde que houve a primeira promessa lá em março nas reuniões do COIS aqui para ver como está evoluindo. Infelizmente, eu não vejo muita evolução. Eu até tenho notícias que o município tem gastado na esperança de recurso próprio do município de Divinópolis para ajudar na implementação do hospital regional, perdão, do hospital de campanha, o que eu louvo, a expectativa. Eu me preocupo também, deputado André, realmente, eu recebi essa notícia de que o nosso governador, o Zema, eu li na imprensa dizendo que não fariam puxadinho no hospital regional. Então, não sei se a gente está discutindo aqui uma questão que vai para frente ou não. Eu acho que o Estado deveria deixar claro se a intenção deles é ainda fazer o hospital de campanha no hospital regional, porque se é uma questão de gestão e ele disse que não vai fazer, infelizmente, eu acho que as pessoas que estão na fila a cada dia e vai aumentar, infelizmente, eu não sei qual a esperança que nós daremos à população mineira. Acho que a primeira pergunta é saber, o Estado de Minas Gerais ainda pretende fazer o hospital de campanha no hospital regional, em uma das aulas dele? Se sim, eu acho que essa audiência pública deve prosseguir, se não, eu acho que a gente encerra daqui, porque a gente vai discutir, vai, todos aqui vão dizer da importância, seja para a macro-região, seja para outras macros, que recebeu pacientes da macro-região noroeste, no caos que nós tivemos lá em Coromandel e em outros locais. e agora, é uma pergunta que eu faço ao senhor e ao Estado, eles pretendem ainda implementar o hospital de campanha dentro do hospital regional? se sim, eu acho importante, pelas reuniões que eu participo, pelos médicos que mencionam, conversam, as pessoas que entendem de saúde pública, todos mencionam dessa importância, nós temos, eu recebi um ofício ontem de Itaú, no município importante aqui da nossa macro-região, informando que a Santa Casa lá não vai receber mais pacientes, porque já está com a capacidade de atendimento a mais de 150%, não tem oxigênio, não tem mais como fazer, eles me informaram que me informariam ao Saúl para não encaminharem mais pacientes para lá, mas nem a regulação. E não é só Itaú, o Júlio disse aqui, já está estagnado, Arcos também reduziu em cinco os leitos de UTI, aqui a gente, infelizmente, só vê, só estamos perdendo leitos e os profissionais de saúde fazendo o máximo que podem já há muito tempo, então nós precisamos realmente de um socorro do Estado, é por isso que eu parabenizo o senhor, a toda a Assembleia, essa discussão, mas eu vou encerrar por aqui e deixo essa pergunta para ouvir a resposta, o Estado pretende ainda implementar o hospital de campanha? E se não, eu agradeço, eu tenho outras questões para trabalhar e eu acho que quem está aqui, a população de Divinópolis, merece ouvir isso para saber se prossegue ou não nessa tentativa, senão encerramos por aqui. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos Vinícius Lamas Moreira, só antes de passar novamente para o Cleitinho, esperamos, doutor Marcos, que até o final dessa audiência, com a manifestação dos representantes do governo, a gente possa ter essa resposta. Se não tivermos essa resposta, que hoje, de maneira clara, porque eu concordo plenamente com vossa excelência, tem certeza que essa comissão, o presidente João Vitor, deputado Cleitinho, nós apresentaremos aqui um pedido de informação oficial, mas eu passo a palavra aqui para o deputado Cleitinho. É isso que eu ia pedir para vossa excelência, quero aqui agradecer as palavras do Marcos Vinícius, que é promotor, e que me chama atenção aqui, será que a Thais, que está aqui representando a Secretaria de Saúde do Estado, vai poder responder a gente sobre isso? que quem está só representando aqui o governo aqui é só a Thais. Aqui ausente está o Igor, que é secretário de governo, a gente está sempre em contato com ele, então queria que depois que a Thais falasse isso para o Igor, para o Igor poder responder, se realmente, porque senão a gente está perdendo tempo aqui sobre a questão do Hospital Campanha dentro do Hospital Regional. A gente vai notificar aqui, vai encaminhar aqui para a promotoria do Estado, que notifique o governo, porque o governo está sendo responsável pelas mortes, André. Como eu disse aqui no início da nossa fala aqui, da mensagem que eu recebia do Amorça falando que a mãe dela morreu por falta de leite, o Estado está sendo omisso nessa situação e está sendo responsável por isso. Então a gente pede aqui também ao promotor ao Marcos Vinicius que possa reforçar que é o promotor do Estado também para notificar o Estado sobre essa situação. Muito obrigado. Ok, a gente vai continuar aqui na ordem, mas dentro desse espírito democrático que preside aqui a audiência, antes do encerramento nós vamos ouvir a Thais, caso fique alguma dúvida, a comissão tem mecanismos de cobrança de pedido de informação oficial. E agora, nesse momento, eu passo a palavra para a vereadora Lohana França, na Câmara Municipal de Divinópolis. Lohana, eu acho que o seu áudio está desligado, tem que questionar. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Bom dia. É porque eu estava no fone de ouvido, eu acho que com o fone não está ouvindo direito, desculpa. Então, bom dia a todos, muito obrigada por essa oportunidade de diálogo, de construção, junto, que é o que eu acredito. Eu queria especialmente parabenizar a CID por ter liderado esse processo, por ter solicitado essa audiência pública, dizer que a Comissão de Saúde da Câmara de Divinópolis, eu, vereador Zebrás, vereador Israel, nos juntamos a essa luta que foi prontamente apoiada pelo deputado Cleitinho, que é o nosso representante da nossa cidade, que abraçou essa luta desde o início e falou, vamos, vou solicitar o João Vitor, que é nosso colega de partido, infelizmente, não pode estar aqui hoje, e a gente conseguiu que essa reunião fosse feita. Eu peço desculpas também pelo meu atraso, além de vereador, eu sou professora e eu havia conseguido uma professora para me substituir hoje, só que ela positivou para a Covid, para essa doença horrorosa que está todo mundo vivendo, todo mundo assustado, e por uma questão de responsabilidade com os meus alunos, eu tenho um oitavo ano na mão, eu não poderia não comparecer na sala de aula, então, por isso, o meu atraso. Gente, eu tenho alguns pontos para falar aqui, acho que me envolvi muito pessoalmente nessa discussão, como membro da Comissão de Saúde, mas também como cidadã, como usuária do SUS, porque até está a vereadora, tem um usuário do SUS, agora que eu estou podendo pagar um plano de saúde pela primeira vez na vida, eu acho que é importante esse ponto de vista de alguém que está na população, que está no povo, né? Então, vamos lá. Eu dividi a minha fala em três pontos, e o primeiro ponto é sobre urgência. Eu acho que a gente está tratando, e eu sinto, Thaisa, isso de forma alguma é uma fala pessoal a você, mas é sim uma fala à secretarista do Auto Saúde, eu sinto que a gente está tratando como se nós estivéssemos negociando leitos de cirurgia plástica, porque o tom que tem sido dado é um tom de que a coisa pode esperar, de que a coisa pode ter um trâmite muito burocrático, muito lento e muito demorado que não pode. O deputado Cleitinho mostrou uma mensagem de uma pessoa que perdeu, se eu não me engano, foi o pai ou a mãe, e isso é o dia inteiro, isso é o dia inteiro. O vereador é o representante mais próximo do povo. Claro que os deputados aqui presentes, eu respeito muito todos eles, o ex-deputado Fabiano Tolentino também está presente, foi um grande representante de Vinópolis, todo mundo aqui sabe que também recebe isso no telefone, mas o vereador está muito próximo, a gente recebe isso o dia inteiro, e essas pessoas, a gente não pode virar para elas e falar assim, ah não, está havendo uma troca de e-mails entre a secretarista do Auto Saúde e o município, a última foi dia 6 de maio, e depois a gente não falou mais nada para a moça que perdeu a mãe por falta de leite de UTI. Então eu sinto que está faltando urgência, eu sinto que está faltando a gente olhar para essa situação, com a dureza que ela tem, porque primeiro, o que os divinopolitanos estão solicitando e mais, os habitantes das 50 cidades que dependem da nossa saúde estão solicitando, não é o nosso hospital como ele foi prometido lá atrás não, a gente já desceu a régua, porque o que a gente teve prometido lá atrás foi um universo de 257 leitos, quase 200 de internação, com um montão de especialidades, se eu não me engano 16 especialidades, que já gastou milhões de reais, que não está 60% pronto, como a secretarista do alto de saúde insiste em martelar e dizer, mas sim 80% pronto, como o próprio João Pinho falou na visita dele aqui, né? Então assim, a gente não está pedindo isso não, o que a gente está pedindo, uma vez que a nossa régua já baixou, é a abertura desses leitos para uma urgência, para uma situação de calamidade pública, para um momento de dor, e aí eu gostei muito da fala do doutor Marcos quando ele fala que eu realmente queria saber e a gente quer como o presidente dessa reunião, o deputado André Quintão falou, que no final você se pronuncie, Thaisa, para dizer se isso é interesse do Estado ou não, porque senão a gente vai ter que recorrer a outros caminhos e os outros caminhos envolvem morrer gente. A gente recebe todos os dias a tabela de ocupação hospitalar do município e ontem a média estava 89% geral, incluindo a rede privada. A nossa UPA, que é a nossa principal rede SUS, já chegou, a porta SUS, já chegou a ficar com 300% de ocupação. Isso é leito no corredor gente, não tem condição uma situação dessa. Então a questão de urgência que eu queria pontuar era essa questão de que nós não estamos tratando de leitos de cirurgia plástica, de que nós não estamos tratando de questões que podem esperar. A gente não está tratando nem de uma cirurgia letiva que tem muita dor e muito sofrimento e muita urgência também, mas que pode esperar um pouco mais uma cirurgia no joelho, alguma coisa assim. A gente está tratando de pessoa que vai morrer sem ar. E eu acho que todo mundo sentado em cadeira boa, igual a gente está no ar condicionado, precisa lembrar disso, que tem gente morrendo sem ar, enquanto a gente está trocando e-mail pela última vez há quase 30 dias atrás. E a última questão é que eu acho que a gente precisa lembrar que há recurso. Eu endosso a fala do deputado Cleitinho quando ele fala da importância dos deputados votarem esse acordo da Vale. Mas, apesar disso, eu preciso ir para outro caminho na minha sala. E aí eu preciso fazer um pedido especial aos deputados. O governador Romeu Zema, Thaisa, não investiu o mínimo constitucional em saúde. Em 2020, nós somos o terceiro Estado que menos investiu em saúde no país no ano da pandemia. mas há uma diferença de valor empenhado e valor pago. O que interessa é o valor pago. O que interessa é esse dinheiro se torna no oxigênio, se torna no máscara, se torna no leito, se torna no maquinário, contratação de pessoal. Ao cidadão, pouco interessa que o valor está empenhado. O que interessa é o dinheiro atendendo as pessoas. Então, assim, a gente está num momento em que ficou 2 bilhões parado na Secretarista do Auto Saúde e a gente precisa de 1 bilhão para fazer obra em 5 hospitais. E aí, a mãe da menina morre e ela mandou uma mensagem para o Cleitinho falando isso. E mandam para mim falando isso. Então, gente, assim, eu tenho muitos pedidos aqui como vereadora, sabe? O vereador é a ponta do iceberg. O vereador, ele não tem um décimo do poder que vocês têm enquanto deputados, enquanto representantes do Executivo Estadual, mas a gente está muito próximo do povo. E como representantes muito próximos do povo, o que a gente tem sentido é muita dor, é muito sofrimento e eu falei só de aspectos humanos até agora. Eu não falei de uma economia sangrando da cidade, de uma cidade que como o Polo de Macrorregião, quando tem leitos em baixa, podendo e precisando expandir, tem que fechar. E isso vai impactar na arrecadação, isso vai impactar no exercício das políticas públicas. Isso tudo vai chegar na conta do governador, porque se uma cidade responsável pela saúde de mais de 50 está mal, eu garanto, gente, Centro-Oeste Mineiro inteiro vai ficar mal se Divinópolis ficar mal. E Divinópolis está mal. E quando o meu presidente aqui da Câmara, Eduardo Prince Jr., falou sobre o fato do governador ter vindo a Perdigão e não ter vindo a Divinópolis, isso é simbólico. Isso é simbólico, isso é comportamento de fuga, isso é comportamento de medo, isso é comportamento de quem está silenciando e fechando os olhos para uma cidade que acreditou profundamente no governador Romeu Zemo, porque Divinópolis acreditou profundamente no governador Romeu Zemo. E hoje a gente enfrenta essa situação. Nós temos muitos deputados envolvidos, tem muito recurso do deputado Domingos Sávio nesse hospital, tem muito pedido, muita solicitação, muita luta de muita gente. E eu não entendo por que nós estamos tratando com tanta burocracia uma situação que tem gente morrendo e que tem uma cidade falindo e uma macro região indo por água abaixo junto. Então, como vereadora, como membro da Comissão de Saúde, como uma pessoa que tenta ser propositiva o tempo inteiro, mas que está numa situação difícil para ser propositiva, porque parece que está dando murro em ponta de faca, eu peço ajuda para os nossos deputados, eu peço que a Thaisa, Thaisa, de novo, isso não é uma questão pessoal, mas é uma questão ao governo do Estado. A gente precisa sair da nossa cadeira confortável, do nosso ar-condicionado e ver o que está acontecendo com as pessoas. Quando isso acontece, a gente não considera mais admissível esse atraso numa resposta para as pessoas. E aí eu reitero a fala do Dr. Marcos quando ele disse, a gente só precisa de uma resposta, é interesse do Estado a abrir esse hospital? Se for, vamos levar essa reunião para esse rumo. Se não for, eu acho que aí a terceira onda está batendo na porta e o cenário que aguarda a gente vai ser muito ruim. Então, assim, eu peço uma resposta da Thaisa como representante do Estado e eu peço apoio a cada deputado que está aqui porque o Centro-Oeste Mineiro precisa muito de vocês. A gente precisa e conta com vocês. Muito obrigado, vereadora Lohana França, pelas palavras. Eu passo agora para o vereador Israel Mendonça. O vereador Israel parece que saiu momentaneamente da sala. Eu passo a palavra para o ex-deputado estadual, o colega nosso aqui da Assembleia, Fabiano Tolentino. Obrigado. Obrigado. Bom dia, deputado André Quintão. Bom dia. Deputado Cleitinho, todos os deputados presentes. Eu estou aqui na Câmara Municipal, junto com o Zé Brás aqui. O bom hoje desse mundo moderno da internet é a gente poder acompanhar tudo o que acontece no Brasil e no mundo com mais facilidade. Puxando desse ponto, eu quero parabenizar todos que estão participando dessa audiência remota. A Alexandra, que a pedido dela e dos vereadores também de Divinópolis, todos presentes, a gente consegue ter essa audiência no aniversário da cidade, André, que é uma data para nosso simbólico, uma data muito importante. São 109 anos da princesa do Oeste de Divinópolis. Então, fico muito triste, da mesma forma que para nós está fácil participar em conjunto dessa audiência online, do secretário não está aí. Porque para ele também tem essa facilidade. Em qualquer lugar que ele estiver, ele pode participar da audiência online. que fique ali naquele momento até atendendo e que possa estar participando. Então, eu fico triste porque a falta, a ausência dele, ela atrapalha muito essa conversa. Um diálogo poderia ser mais próximo com mais facilidade. Eu vejo o Zé Marcio falando, da preocupação, o serviço que eles fazem aqui, sensacional, que pode muito bem pegar o hospital, fazer gestão, gerir dentro da norma, dentro da jurisdição perfeita. Então, acho que ficaria muito bom para a cidade e para a região centro-oeste. Vejo também muito boas falas dos nossos vereadores, todos acompanhando de perto os acontecimentos. Fico triste também de não estar vendo o prefeito. Sei que ele tem outros afazeres, mas é muito importante debater esse tema. Mas o prefeito está com a sobrecarga. Outro dia mesmo, eu estava vendo algumas matérias e conversando com o vereador Zé Brás, do tanto que a Prefeitura de Divinópolis está pagando por situações, André, que tinha que pagar o Estado. A exemplo dos leitos que foram abertos para o hospital de campanha. Por mês, o município de Divinópolis estava gastando mais de 500 mil daquilo que deveria ser função e pagamento do Estado de Minas Gerais e acaba caindo nas contas públicas dos municípios que já tem dificuldade. A gente sabe que não está fácil administrar uma cidade do porte de Divinópolis sem recurso num momento de pandemia é muito difícil. Então, mas mesmo assim, o deputado Coitinho está aí e nós todos também podemos aportar junto ao prefeito, mas seria bom também a presença dele. A gente sabe que tem outras coisas a fazer, mas por online é muito mais fácil. Dizer que todas as falas, André, me contempla muito. O trabalho, eu fui deputado estadual por dois mandatos e acompanhei de perto, junto com você também, a construção desse hospital que é um sonho para a nossa cidade, mas infelizmente não demos conta de concluir o hospital para realmente trazer o serviço que a população merece. Então, quando a gente discute o hospital, a gente tem que estar realmente trazendo de que forma nós vamos abrir, qual é o momento e seria uma oportunidade, uma oportunidade do governo do estado olhar para a Divinópolis, abrindo, portanto, esses leitos iniciais e depois o hospital não fechar mais porque fechar um hospital, vocês sabem que na cidade aí a cidade para. Depois de abrir aí, eu tenho certeza que ele vai continuando e seria uma oportunidade de a gente estar abrindo o nosso hospital, mesmo que ainda, como o governador falou aí, que eu fico triste com o puxadinho, que não é isso, é para não matar mais pessoas, nós estamos perdendo vidas na nossa cidade, como a Lohana e o Cleitinho recebem, o Zé Brás recebem todo momento mensagens, eu também recebo, há 15 dias atrás principalmente, colapsou tudo e agora parece que está novamente indo para essa fase, a gente fica muito triste de pessoas não terem atendimento, morrer por falta de ar, é muito triste e isso é a nossa região passando por isso. Eu quero parabenizar, viu André, agradecer muito a Assembleia, o João Vito, você na presidência, a gente sabe que vocês são parceiros, o deputado Cleitinho, me colocar à disposição no que eu precisar, mas dizer que hoje a tristeza vai pela não participação efetiva, por mais que a Thaísa está aí, ela representa o governo, mas nós gostaríamos que tivesse a representação do secretário também, tendo em vista as facilidades que a internet nos traz hoje. Muito obrigado, André, estou aqui acompanhando e Divinópolis e a região central podem contar com a gente se precisar. Muito obrigado. Agradeço ao ex-deputado estadual Fabiano Tolentino que tive a oportunidade de conhecer ainda quando vereador em Divinópolis. Queria passar agora a palavra para Valéria de Fátima Ferreira, chefe de gabinete do vereador Josafá. Valéria, se você pudesse, parece que ativar o microfone. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar e faço as palavras de todos e dizer que a cidade precisa da ajuda dos deputados para a liberação dos leitos que a população tanto espera. Ok. Obrigado, Valéria. Passa a palavra ao vereador Diego Espino Ribeiro. Obrigado. Diego, você poderia liberar o microfone. E a imagem também. Bem, enquanto Diego vou passar a palavra para a Ana Paula, vereadora. Bom dia. Eu sou a Luciana, professora da Ana Paula. Ela está com dificuldade ali de acessar o vídeo e o professor também acessar aqui para ela e passar tudo, né? E é até um sonho nosso, o sítio de nosso, de ter o hospital regional, né? Mas aqui a gente está falando sobre vida, sobre quem está sentindo falta de ar. Então, são coisas urgentes, né? que não podem deixar para depois. Então, assim, a gente só quer uma resposta mesmo, como a Ana falou, os demais aí falaram, que é uma resposta se sim do Estado, né, do governo, ou se a gente passe para outro caminho. E é só. Obrigado, Ana Paula. Bem, eu vou voltar a palavra para a Traíça de Aquino Pereira, porque boa parte das intervenções solicitaram um esclarecimento mais preciso sobre a real intenção do governo de Minas em relação ao hospital de campanha no hospital regional. se o governo desistiu, se o governador acha que é puxadinho, se o problema é aprovar aqui o recurso, se o problema é prestação de contas, na linha aí do promotor, né, doutor Marcos Vinícius, a gente queria ter uma posição mais oficial do governo sobre essa questão. Então, Thaisa, dentro aí, como disse, desse espírito democrático, eu retorno a palavra a você uma vez que o secretário de Estado de Governo não se faz presente e nesse momento você representa aqui a Secretaria de Estado de Saúde. Então, com a palavra, Thaisa. Senhor deputado, no caso, como área técnica, nós não temos ordem para não formalizar esse convênio. Então, a partir do momento que nós recebemos a documentação que for dado o start nesse procedimento, nessa nova tramitação do convênio com o município, nós vamos continuar, nós vamos fazer todos os procedimentos necessários e atender o município para formalizar o convênio. Então, o dinheiro está separado, o dinheiro do Tesouro Estadual, salvo um acordo para alterar o objeto desse convênio, vamos dar prosseguimento. Até respondendo aqui a vereadora Lohana, o senhor José Márcio, do CISURG, o doutor Marcos, toda a documentação, não há burocracia para a gente prosseguir com esse convênio, toda a documentação que a gente está pedindo está prevista na legislação estadual, no decreto de convênios e mais. Nós precisamos de um documento para começar a formalização desse convênio, para começar a celebração, que é uma proposta cadastrada no sistema e nós não tivemos essa proposta cadastrada. Então, a partir do momento que nós recebermos essa documentação, nós vamos dar prosseguimento. Então, mais uma vez, colocando aqui, deixando muito claro que não é burocracia do Estado, nós não estamos criando nenhum entrave ao prosseguimento desse convênio, mas estão somente pedindo que seja cadastrada a proposta, que sejam encaminhados os documentos. os esclarecimentos da área técnica de engenharia, eles foram prestados quando foi feita a análise da proposta de convênio com o SISUG. Então, todos os documentos que são necessários, as pendências que devem ser sanados já estão nas mãos do município e nós estamos aqui aguardando o cadastro e o recebimento dessa proposta. Então, mais uma vez, eu reitero que a ordem que eu tenho como área técnica é formalizar esse convênio e nós estamos aguardando. E acredito que seriam esses os esclarecimentos nesse momento. Senhor presidente, eu queria... Uma palavra do deputado Cleitinho. Eu vou pedir novamente para o secretário de saúde municipal, o Alan, poder fazer essa resposta, esse questionamento da Thaisa. Eu estou até aqui recebendo mensagem que da própria Lohana Vereadora, pelo amor de Deus, a documentação já foi enviada. Tem alguém mentindo aí, sabe? Então, eu queria falar aqui do secretário de saúde, porque ela está jogando a responsabilidade do município. Eu vou passar a palavra para o secretário municipal e o superintendente também, o Júlio Barata, pediu a palavra. Então, vou pedir primeiro secretário que o senhor se manifestasse. É o Alan, Alan Rodrigo. É o Alan de Minas Gerais? Aí não é Alan. Presidente, só de novo, corrigindo as falas, quando a Thaisa coloca que está só aguardando. Realmente, deve estar só aguardando, porque na troca de e-mail que a gente tem feito junto com a SES, inclusive, a recomendação da própria SES que a gente fizesse essas trocas de e-mails, levantasse o checklist com todos os documentos para depois inserir no SIGCOM. É porque da forma que é colocado, é como se o município estivesse inerte. É isso que precisa ficar claro. Todos os documentos já estão prontos para serem inseridos no SIGCOM. A gente vai inserir, só que, inclusive, com a doutora Thaisa, a última troca de e-mail foi na última quinta-feira sobre a documentação. Então, de novo, eu acho que é preciso colocar as coisas de maneira clara, porque da forma que é colocado, eu ouvi isso uma vez de um parlamentar e eu nunca mais esqueci. É o típico discurso de quem não quer que saia. É o típico discurso de quem é ou não. Então, assuma que não quer o hospital de campanha e não seguiremos com a proposta, porque a CEMUSA está gastando dinheiro do município de Minópolis com isso, porque eu coloco fora de técnico para levantar documento. São mais de cinco servidores que estão desviados da função para pensar documentos, para levantar documentos, para fazer a busca ativa, para levantar tabulação contábil, tudo para poder inserir no documento. Então, da forma que a CES coloca aqui, de novo, reposição, óbvio que nós estamos falando de instituições, a CES está se posicionando covardemente, como se o município estivesse inerte, simplesmente porque não está no SIGICOM. Ora, temos troca de e-mail, temos troca de e-mail que comprova, enviei para o parlamentar aí, presidente, fique à disposição para a vista, porque está aí a prova de que a gente está movimentando a documentação. Não é porque não está no SIGICOM, porque o Zé Márcio na sua fala disse muito bem, para colocar no SIGICOM eu coloco em hora, ou menos. A validação dos documentos vai acontecer na mesma celeridade que o município se dispõe a colocar, porque nós estamos levantando os documentos para colocar no SIGICOM para não haver erro. E só não foi colocado ainda por recomendação, inclusive registrado na tropa de e-mail, que é preciso levantar esses documentos de maneira eficiente, que eles estejam corretos para serem inseridos no sistema e validados. Então, assim, é só alinhar esses discursos, obrigado, Pleitinho pela oportunidade de esclarecimento, porque, assim, fica na plenária parecendo que o município de fato não fez nada porque não está no SIGICOM. Ora, tem prova aí, está com ser a prova, né? Então, é só nesse sentido, presidente, obrigado. E, assim, se esse é o posicionamento da SESA, eu reforço que estamos de mão dadas nesse propósito e o que depender desse secretário da equipe dele, esse convênio sai o mais rápido possível. Agora, eu quero a mesma celeridade na análise, porque eu, inclusive, faço coro aqui com a fala do Zé Márcio e eu acredito que o Zé Márcio deve concordar comigo, o quanto que foi sofrível inserir os documentos no SIGICOM, o quanto isso é sofrível. Então, que o peso da circunstância recaia sobre o analista desses documentos. Estamos falando de leitos, numa situação onde tem gente morrendo por falta desses. é só isso que eu penso e reforço nesse momento. Obrigado, Alan. Passar a palavra para o Júlio Guimarães Barata. Obrigado, presidente, pela palavra. Eu queria fazer uma pequena correção. Quando foi falado mais cedo e que a única representante do Estado era a Thaisa, eu também sou representante do Estado enquanto Superintendência Regional de Saúde, eu falo da SES e falo pela SES. E eu gostaria de trazer de forma muito clara, muito firme aqui para essa comissão, uma resposta cuja pergunta vocês fizeram algumas vezes hoje. Total interesse do Estado do ponto de vista assistencial e do ponto de vista técnico que esse hospital de campanha seja aberto. A gente já vem, a primeira palavra que eu dei hoje, eu já falei sobre a situação caója que nós estamos, falei sobre a dificuldade que nós estamos tendo de abrir novos leitos em outros lugares e de manter os leitos abertos e que o hospital de campanha é talvez a nossa única alternativa de ampliação de leitos hoje, no nosso contexto, estamos em maio de 2021. e eu gostaria de, portanto, deixar isso, se vocês perguntaram algumas vezes hoje, eu gostaria de ter essa resposta muito clara do ponto de vista do Estado. É total interesse do Estado, sim, fazer a abertura desse hospital de campanha. Hoje, como me parece, essa discussão tem sido feita mais no âmbito da área técnica de convênios, está aí a Taísa para falar por nós, da área de engenharia, são duas áreas técnicas que são imprescindíveis, não podemos nos esquecer que os atos públicos eles seguem um rito e eles devem seguir esses ritos. Então, nós podemos trazer elementos da fala do Alain para tornar esses atos um pouco mais eficientes, mas nós não podemos nos afastar dessas necessidades do ponto de vista jurídico. Então, esse é o meu ponto, não há má vontade do Estado conforme foi trazido, não está havendo uma análise, uma super análise, além daquilo que é razoável por parte do Estado, a gente está fazendo a análise dentro daquilo que a legislação pede para que traga segurança jurídica para todos dentro de uma obra que é complexa, que deve ser feita, não é? enfim, da área técnica, da área de gabinete, eu acredito que eu posso falar pela Secretaria de Estado de Saúde e eu ratifico, então, que temos o interesse de fazer esse hospital de campanha, de fato, nos parece ser uma das únicas alternativas. Fecha minha fala explicando mais uma vez que isso foi para afastar todas as demais falas no sentido de que a CESA está postergando o que nós não queremos fazer, que esse projeto saia. Obrigado. Obrigado ao Júlio. Nós estamos partindo para o encerramento, mas a Alexandra Galvão ainda pediu a palavra, então, eu passo para a Alexandra Galvão, para depois a gente ver as considerações finais do deputado Cleitinho, demais deputados da comissão e ex-presidente. Eu penso que já avançamos bastante, porque quando se fala que nós queremos, é o grande passo. E a minha sugestão é contando com a Comissão de Saúde da Assembleia, com a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Divinópolis, com o nosso promotor, Marcos, que está aqui presente, e os demais deputados, secretários, superintendência, eu quero fazer um convite, vamos trabalhar junto e colocar um prazo que dentro de, no máximo, 30 dias estejamos com tudo pronto, para abrir as portas para essa população que precisa desse atendimento. Podemos colocar aqui este desafio para ser desembolado em 30 dias, porque eu acredito demais nessas pessoas que estão aqui, acredito que essa união vai fazer realmente as coisas acontecerem e vai fazer a diferença. Eu gostaria que o deputado André colocasse essa sugestão aí como propósito para a gente sair daqui e já começar a desembolar o que precisa ser feito. vamos tornar fácil porque o primeiro passo a gente já tem essa turma aqui que está querendo e uma população que está precisando. Podemos agir assim, deputado? Muito obrigado, Alexandre. Nos encaminhamentos aqui a gente acolhe aí as sugestões. Ficou o último aqui inscrito? É o Arlon. O Arlon Carlos Elias. Então, com o Arlon a gente encerra e passa para o deputado Cleitinho. Ok. O meu áudio está legal? Está, está dando para ouvir. Ok. Bom, eu queria apresentar para vocês os números reais do momento do nosso hospital de campanha que eu fiz questão de pedir lá para a gente entender do que a gente está falando. Nós temos 30 leitos de CT e COVID sendo 32 leitos de enfermaria adulto COVID e 8 leitos de enfermaria infantil. o número de leitos ocupados no CTI COVID é 27. A enfermaria adulto 31. Enfermaria infantil 3. Eu estou falando do hospital de campanha. A taxa de ocupação de leitos de CTI é 90%. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria adulto 97%. Enfermaria infantil 37%. Até o momento encontram-se cadastrados internados no CTI do hospital de campanha um total de 27 pacientes desses sendo 20 de Divinópolis 2 de Carmo do Cajuru 1 de Onça do Pitangui 1 de Itaguara 2 de Perdigão 1 de São Gonçalo do Pará. Até o momento encontram-se cadastrados internados na enfermaria do hospital de campanha um total de 31 pacientes 29 de Divinópolis 1 de Araxá 1 de Araújos até o momento encontram-se cadastrados internados na enfermaria pediátrica do hospital de campanha 3 pacientes 1 de Araújos 1 de Pará de Minas 1 de Divinópolis Então gente o que eu quero dizer pra vocês é que assim se a gente pegasse toda a fila de espera que está sendo citada que foi citada nessa reunião a gente tem que entender que o hospital de campanha ser aberto lá no hospital regional ele já estaria aberto lotado na fila de espera né então é de importante e urgência como o Júlio falou que a gente toma uma atitude em relação a isso se o problema é simplesmente ofício eu peço ao secretário que mesmo que não estejam todos os documentos alinhados que encaminhe o ofício que abasteça o sistema pra que não haja nenhum entrave né de justificativa que dê a abertura pra acesso de estar questionando a gente corrige mandou não tá certo vamos corrigir eu queria pedir diálogo né a gente não pode prometer um valor que não tem né igual por exemplo talvez foi prometido os 3 milhões e 600 mais de 900 mil e as pessoas como o deputado Pleitinho falou né estão morrendo porque não foi aberto quem é o responsável por isso quando o doutor Marcos Damas fala que a gente aguarda um sim foi dado o sim mas e se esse sim não acontecer qual é a nossa atitude nós vamos responsabilizar quem porque o gestor é responsável pelo que acontece com a população o preço que nós estamos pagando ele é muito alto ele é um preço de vidas né e eu queria pedir então nos encaminhamentos observando os números a necessidade real da gente ter que abrir esse hospital de campanha veja bem não tô falando de abrir o hospital regional eu estou falando da gente abrir o hospital de campanha pra atender as 1400 cirurgias eletivas que estão na fila né pra poder atender essas pessoas que estão na fila e quando eu falo as 1400 cirurgias eletivas eu estou dizendo pelo seguinte motivo o hospital São João de Deus ele tá lotado ele não tem condição de fazer mais coisas ele já chegou na sua capacidade máxima que ele tá atendendo 21% a mais do que ele deveria atender né nós estamos falando que a UPA ela foi tomada por um hospital de campanha os pacientes da UPA foram transferidos por Bento Mene pra Alasão Rafael e a UPA perdeu sua vocação e a gente tem aí um local que tá lá só esperando pra ser usado que não precisa ser hospital regional mas pode ser hospital de campanha e o hospital regional nos momentos em que der um alívio ele vai sendo ampliado ou pode ser na hora que terminar a situação ele pode ser paralisado e iniciar a construção pro término imediato após esse momento então eu queria pedir responsabilidade nas decisões porque as decisões do governo estão impactando em percas de vidas o hospital regional não precisa ser aberto de imediato mas o hospital de campanha sim o hospital de campanha salva vidas e é isso que eu venho pedir humildemente a vocês vamos salvar vidas vamos fazer o possível pra gente conseguir fazer o melhor pra nossa população obrigado obrigado Arlon eu vou passar a palavra pro deputado Cleitinho quem ainda tiver alguma observação pediria pra colocar aqui no chat em função aqui do horário de término da audiência e das votações de plenário então vou passar palavra pro deputado Cleitinho presidente eu quero agradecer essa audiência pública né você ter presidido ela aqui agradecer ao Mauro Tramonte que estava também assistindo a audiência e pedir a todos os deputados aqui 76 deputados na questão do acordo da Vale que a gente possa votar esse acordo o mais rápido possível a gente não está falando só do hospital regional de Divinópolis a gente está falando de mais 4 hospitais lembrando que o hospital regional ele é macro ele vai atender não só Divinópolis ele vai atender mais 53 municípios então ele não é só pra Divinópolis vai atender mais de um milhão de pessoas né então queria essa sensibilidade de cada deputado aqui e também agradecer a todos os presentes que estão aqui a todos os vereadores né a Lohana juntamente com a Comissão de Saúde que me pediu essa audiência pública né Zé Braz Israel da Farmácia Eduardo Pinti Júnior Diego Espino conseguiu falar mas está presente também Ana Paula do Quintino né representando aqui o Josafá Valéria quero agradecer aqui a competente Alexandre Galvão que está sempre antenada em todas as situações do município sempre tentando ajudar sempre colaborando para o melhor para o coletivo da cidade então Alexandre conte com o meu mandato conte com a minha representatividade a gente precisa resolver isso quanto antes porque a gente está falando de economia também a gente está falando de empregos né de empresas que estão fechando por situações como essa com essa tal de abre fecha ah hoje abre vai para onda vermelha daqui fica naquela naquela apreensão que daqui 15 dias vai para onda roxa aí depois volta para onda vermelha então a gente precisa resolver isso quanto antes né a gente está falando de vidas de pessoas aqui pedir agradecer também ao Arlon que é da é do Conselho Municipal de Saúde talvez a gente pode ter alguns momentos algumas opiniões diferentes mas a gente o intuito meu e do Arlon é salvar vidas o intuito nosso é chegar no mesmo caminho na reta final ali é cuidar de pessoas talvez eu quer ir para o lado esquerdo eu quero ir para o lado direito mas o lado esquerdo e o lado direito na hora que chegar vai chegar no final e vai ser o propósito vai ser de salvar vidas então quero agradecer a todos aqui que a gente possa se unir né e resolver esse problema já vão entrar em contato urgente aqui com o secretário Igor sabe para poder ter uma resposta a gente pede que falta do município que também o Allan que está aqui como secretário municipal de Divinópolis possa resolver isso o mais rápido possível né e também que a Secretaria de Saúde do Estado também que procurou o município né eu sou prova disso estava com uma reunião com o secretário de governo e o município com uma reunião com o secretário de saúde na época ainda era o Carlos Eduardo o secretário de saúde né que procurou o município para poder abrir um hospital campanha dentro do hospital regional então foi o próprio Estado que procurou então foi o Estado que já fez um planejamento que deveria ter esse hospital campanha né e precisa ter esse hospital campanha então que cada um possa ter a humildade agora de ver onde que está o erro consertar esse erro para a gente salvar vidas né agradecer aqui o superintendente o Júlio Barata agradecer o promotor Marcos né todos que participaram dessa audiência aqui e essa oportunidade para que a gente possa resolver isso o quanto antes muito obrigado seu presidente Obrigado deputado Cleitinho nesse encerramento então inicialmente agradecê-lo pela realização da audiência junto com o presidente da comissão deputado João Vitor Xavier mais uma vez aqui registrando houve um imprevisto intransponível para que ele pudesse estar presente e eu como membro efetivo ele me pediu que pudesse substituí-lo e foi muito importante porque como membro da comissão de saúde nós estamos muito atentos a estas ações de enfrentamento a pandemia não só em Minas mas no Brasil eu acho que essa audiência ela vai no sentido de acelerar ações né eu acho que todos aqui eu agradeço a presença das convidadas dos convidados mencionaram a urgência a vida humana não espera nós já temos 460 mil mortes em nosso país né é um momento também de nos solidarizarmos com as famílias né inclusive aqui de trabalhadores né como recentemente o nosso cinegrafista o Rodrigo Alexandrino então são pessoas são familiares são pessoas muito próximas e eu acho que uma questão aqui me parece deputado Cleitinho ficou clara que o governo tem então essa determinação de implementar lá o hospital de campanha né a Thaisa mencionou isso o o Júlio Barata né o secretário também se disponibilizou dentro de todas as os critérios né as exigências de fazer essa formalização via sigcom eu queria aqui deixar também claro essa questão do acordo da Vale eu falo aqui como líder de um bloco de 17 deputados aqui o bloco democracia e luta nós temos conversado muito no colégio de líderes só para que vocês entendam o acordo da Vale uma parte dele é incorporada no orçamento uma parte 11 bilhões em 10 parcelas mensais anuais e você tem 10 parcelas semestrais você tem por volta de 2 bilhões a serem repassados por ano mas nós vamos votar isso incorporando no orçamento desse ano o orçamento do ano que vem o Estado mandou um anexo com as prioridades né de investimento algumas prioridades estão de acordo com o que aconteceu aquela tragédia criminosa em Brumadinho então tem recursos lá para a região tem recursos na linha do apoio social tem os recursos para finalização de alguns hospitais regionais né de manutenção de algumas estradas alguns não vieram anexos especificando quais essa é o primeiro primeira lacuna né a gente não pode votar uma coisa sem saber para onde vai agora tem determinadas indicações de utilização de recursos que muita gente questionou no meio de uma pandemia vale a pena gastar recurso de reparação dessa tragédia para trocar a fiação elétrica da cidade administrativa para construir pista de skate eu acho importante skate ótimo mas eu acho que combater enfrentar a pandemia colocar recurso na funed para produzir a vacina muito mais importante então isso gerou aqui dentro da casa uma construção de opinião de que nós deveríamos em acordo com o governo e com as instituições que assinaram o acordo porque a assembleia não participou da construção do acordo só que a gente não podia fazer isso de qualquer jeito para depois o governo não cumprir a vale não cumprir o judiciário não cumprir então ontem o presidente da assembleia após reunir com tribunal de justiça ministério público defensoria que participaram do acordo em diálogo com o governo está autorizando a tramitação do projeto então o projeto vai vai tramitar né a primeira parcela a vale teria o prazo até o final de semestre para efetuar o desembolso então a ideia é que a gente estabeleça um cronograma para que nesse prazo a gente possa cumprir a votação então assim esse não não é não será o argumento mas a preocupação do deputado Cleitinho é a preocupação de todos nós a gente tem que votar sim agora não pode votar qualquer coisa né porque é recurso público e no meio da pandemia a gente tem que estabelecer as prioridades então Cleitinho é o projeto começa a tramitar eu até eu a opinião eu evitei porque hoje quando a gente conduz uma audiência pública é melhor você conduzir de maneira mais olímpica para não também não gerar né nenhum desconforto mas eu sinceramente é num orçamento de 100 bilhões de reais 3 né vírgula 6 milhões eu acho que é um recurso e a vereadora Lohana levantou isso o estado de Minas Gerais foi um dos pouquíssimos estados que gastou menos no ano da pandemia do que do que antes então assim eu acho que empurrar para essa votação na assembleia desembolso de 3 milhões e 600 mil reais para uma cidade como de Vinópolis macro região cinquenta e tantos municípios a gente conhece bem eu acho que não é o argumento mas esse argumento o governo não terá porque nós todos aqui tem muita responsabilidade com esse acordo nós vamos analisá-lo agora identificando as prioridades em meio a essa terrível pandemia então mais uma vez agradeço ao deputado Cleitinho a todos vocês que tiveram essa brilhante participação vamos ver Alexandre que nesse dia tão luminoso de aniversário de 109 anos de Vinópolis a gente possa sair daqui também com os espíritos renovados para que a gente enfrente da melhor maneira possível porque é isso a gente preocupado aqui com o hospital tem gente que está preocupada com a Copa América Brasil é isso é uma vergonha gente morrendo e tem gente que está buscando sede para a Copa América mas nós estamos fazendo a nossa parte aqui na Assembleia parabéns Cleitinho parabéns João Vito um grande abraço presidência encerra a reunião convoca os parlamentares para que e quem nos acompanhou remotamente agradece determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada 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 Obrigado.